Esse é o PH Shake, o astro do momento Hoje acordei com a vontade tão grande De vir sabotando, botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande De vir sabotando, botando em você Mulher vem fuder, vem fuder Mulher vem fuder, vem fuder O cabelinho se amarra e a menina adora O cabelinho se amarra e a menina adora Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta Joga essa xereca, joga essa xereca Oba, leveiro, lago, tá cheio de perereca Joga essa xereca, joga essa xereca Oba, leveiro, lago, tá cheio de perereca Vamo que vamo na vida DJ Jenis, DJ PH da BB Tropa do gordão Tropa do gordão Tropa do gordão